A palavra de vida eterna Evangelho de São Lucas capítulo 10 versículos 1 a 12 Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a Mestre é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedi ao dono da Mestre que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrardes dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não, ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrardes numa cidade fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós mas quando entrardes numa cidade não fordes bem recebidos saindo pelas ruas dizei até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés sacudimos contra vós no entanto sabei que o reino de Deus está próximo eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade caríssimo irmão caríssima irmã nós somos chamados como trabalhadores na Mestre do Senhor cada um com a própria vocação estilo idade condição social formação mas todos recebemos um chamado de Deus ninguém pode se excluir desta responsabilidade desta tarefa e precisamos pedir que o Senhor da Mestre envie operários para a sua colheita e em tal pedido nós também esperamos que cada um de nós seja transformado em trabalhador nesta colheita de Deus trabalhadora nesta colheita de Deus que cada um de nós mude os seus critérios saia do acomodamento e se lance considerando cada realidade cada ambiente em que você se encontra como um espaço para você ser missionário alguns serão através da própria palavra todos podem ser missionários através do seu exemplo todos podem fazê-lo através da caridade vivida a experiência do serviço especialmente aos últimos aos mais pobres aos pequenos todos podemos fazer essa experiência de serviço humilde e alegre às outras pessoas que nosso Senhor desperte em nós esta sensibilidade para nos tornarmos operários trabalhadores dedicados empenhados no serviço do reino de Deus é palavra de vida eterna o reino de Deus para nos tornarmos e para nos tornarmos